Olá, bem-vindo ao 44 Moments. Apple lançará documentário sobre Lewis Hamilton. Uma grande novidade para os fãs de corridas e de uma das personalidades mais importantes do mundo automobilístico. A Apple anunciou a produção de mais um documentário para o Apple TV+, este sobre a vida e carreira do lendário e sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, Lewis Hamilton, que quebrou recordes e barreiras para se tornar um dos maiores pilotos de Fórmula 1 da história. O documentário terá acesso total a Hamilton e sua equipe, dentro e fora da pista, com elenco de estrelas de entrevistas com convidados. Hamilton abriu um caminho profissional, social e cultural e transformou o esporte em escala mundial. Vindo de uma família da classe trabalhadora, teve sucesso em um esporte em que as probabilidades estavam contra ele, mas seu talento brilhou, permitindo que ele dominasse a Fórmula 1 por mais de uma década. Lewis é atualmente o único piloto negro a correr na Fórmula 1, e abraçou o que o tornou diferente sua ascensão ao topo de sua carreira, tornando-o ferozmente comprometido em usar sua plataforma para influenciar mudanças positivas para futuras gerações. Lewis Hamilton divide o recorde de títulos de pilotos da Fórmula 1 com Michael Schumacher, com sete títulos. Ele, contudo, já bateu diversos recordes como de mais polis 103, pódios 182 e vitórias 103. Hamilton pilotou pela McLaren entre 2007 e 2012, e em 2013, foi para a Mercedes, onde permanece até hoje. Em 2021, Lewis foi nomeado Cavaleiro da Ordem do Império Britânico pelo Príncipe Charles, a mais alta honraria da coroa britânica. O documentário será produzido pelo próprio piloto e dirigido por Matt Kai. Ainda não há informações sobre o nome oficial do documentário, o início das filmagens ou a data de estreia, mas esperamos ansiosos pela sua divulgação, o mais breve possível. Por gentileza, inscreva-se em nosso canal e ative o sino das notificações. Obrigado e até o próximo vídeo!